Ela partiu, mas não da vida dos fãs. A gente sempre está escutando as músicas dela, lembra com saudades. Ela era uma pessoa que todo mundo gostava muito e acho que vai permanecer por bastante tempo. Mesmo depois da morte trágica no acidente de avião em 5 de novembro de 2021, as músicas de Marília Mendonça continuam no topo das paradas de sucesso de streamings e rádios. Ela era um ícone, né? Então não tem nem como, por mais que ela tenha falecido, mas as músicas delas eram bem legais. Marília tem mais de 14 milhões de ouvintes mensais no Spotify. A título de comparação, outras gigantes da música sertaneja, Mayara e Maraíza, têm pouco mais de 10 milhões na mesma plataforma. A explicação para esse constante sucesso, mesmo depois de um ano e três meses da morte da cantora, pode estar na proximidade que Marília conseguiu criar com o público. Ela era uma figura extremamente carismática. Ela enfrentou problemas que se tornaram públicos, que fez ainda mais o público se identificar com ela e, sobretudo, esse público feminino. Ela trouxe a verdade em forma de música. Então tem gente que viveu e não pôde falar, então ela representou muitas mulheres. A música Leão, uma parceria do cantor Xamã com Marília, teve uma versão solo com a sertaneja lançada no final do ano passado. É a canção mais tocada do Brasil. Está em primeiro lugar nas plataformas YouTube e Spotify e em sexto no top hits mundial do iTunes, dividindo espaço com astros como Elton John, Shakira e Harry Styles. O que os fãs já ouviram de voz e composição de Marília Mendonça são só uma parte de muito trabalho que ela produziu. Segundo o ECAD, o escritório responsável pela arrecadação e distribuição de direitos autorais, ela deixou registradas 324 músicas e 391 gravações dela e de parceiros. Na sexta-feira, os fãs da cantora foram presenteados com o lançamento do clipe e se ele soubesse. A música faz parte do DVD da dupla Guilherme e Santiago e foi a última gravação oficial de áudio e vídeo que Marília Mendonça fez, uma semana antes do acidente. É como se fosse uma homenagem à própria Marília, à própria família dela ao escritório e a todos os fãs. Tenho certeza que Marília jamais, não vai ser esquecido.